Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos testar as makes da coleção Nanolifting da Eudora. Vamos lá! Gente, isso aqui é um lançamento da Eudora. Foi lançado, se eu não me engano, na primeira semana de março. É a primeira linha de maquiagem do Brasil, eu acredito, ou do mundo, não sei dizer, mas é a primeira linha de maquiagem que tem efeito antigravidade. Ela tem nanorretinol e nanohialurônico na fórmula. Eu achei muito interessante. Eu tendo a gostar dessas bases que tem esses tratamentos, esses produtos de maquiagem, no geral, que tem esse tipo de tratamento. Então eu comprei os três produtos da linha pra gente vir testar aqui, tá? Vou pedir já pra você deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, testando produtos de make. Tem muito produto de make pra gente testar, gente. De verdade. Eu recebi uma caixa aqui, cheia de produto de make, pra gente poder testar. Então a gente vai ter vários vídeos aí testando. Então já se inscreve aqui no canal pra não perder nada. São makes que eu nunca usei, assim, saindo um pouquinho daquela coisa das blogueiras. Se inscreve aqui no canal pra não perder. Deixa o seu like nesse vídeo, por favor. E comenta aí embaixo o que você acha dessa linha e também o que você quer que eu teste aqui, tá? Fora isso, a gente também tem os vídeos testando as maquiagens das blogueiras. Sempre sai vídeo aqui de segunda e quinta-feira, sem falta pra vocês. E quando tem um lançamento de blogueira, a gente tenta trazer um pouquinho mais rápido pra vocês não ficarem esperando tanto, tá? São três produtos. Eu estou com a pele limpa porque a gente tem base pra testar e é o que a gente vai testar primeiro. Essa daqui é a base Nanolifting, é uma base Serum, tá? Ela custou R$119,99, isso na promoção, ok? São 30ml. Só que aí tem uma coisa muito interessante aqui nessa base. Ela é assim a embalagem. Eu já conheci esse tipo de embalagem porque é a embalagem da minha vitamina C. A minha vitamina C tem essa embalagem. E aí o que que acontece? De um lado é o Serum, então esse lado aqui, vinhozinho, é o Serum com 15ml. E desse lado aqui é o lado da base com mais 15ml, tá? A base Serum promove pele mais firme em 7 dias, redução de rugas e melhora do contorno facial em 14 dias e 24 horas de hidratação profunda e balanceada. Tem efeito mate, textura leve e cobertura média. Gente, ou seja, ela fala que tem efeito mate, né? Achei meio interessante porque se fala que promove hidratação, eu achei que ela fosse ter um Q a mais de hidratação. Ela fosse ter um pouquinho mais de viço e não ser um efeito mate. Mas a gente vai descobrir isso na hora que a gente for testar. Ela tem também FPS 45, tá? Fator de proteção, né? 45. E a minha cor é a 05. Eu comprei a cor 05. São 10 opções de cores. Ah, é pra você misturar no dorso da mão. Agora que eu vi, você mistura no dorso da mão um pouquinho das duas. O Serum não tem cheiro, tá, gente? Ele tem uma textura até um pouquinho líquida, ó. Ele vai escorrendo, tá vendo? Ele tem uma textura meio líquida. E ele é um Serum que tem umas partículazinhas de glow mesmo, ó. Não sei se tá dando pra ver aí, mas ele tem umas partículas de brilhozinho. Aí agora eu vou pôr a base aqui em cima. A base tem aquele cheiro característico de Eudora, sabe? Eu vou misturar com a mão, com o dedinho da minha mão. Vamos aplicar aqui de um lado só pra gente ver. Gente, ele tem uma textura, nossa! É uma coisa gostosa. É uma sensação gostosa, assim, sabe? Uma sensação de leveza mesmo quando eu aplico. Uma textura bem leve. Vamos ver se é a minha cor? Vou aplicar com a esponjinha. Vou espalhar com a esponjinha. Quando eu misturo os dois, o Serum com a base, você sente muito mais o cheiro da base, tá? Então, assim... É um cheiro que me agrada, nada demais. Mas, assim, se você não gosta de cheiro, talvez você não se anime com o cheiro desta base. Eu acho que é uma cobertura que você pode chamar de construível, não média, sabe? Porque, pra mim, ela é leve pra média. Porque, gente, essa cor tá bem certinha pra mim. As bases da Eudora, elas têm um fundo amarelado, né? Eu acho, todas elas, né? Isso é uma pena pra mim, porque eu tenho um fundo neutro. Rosado. E não neutro amarelado, né? Que é o fundo frio. Mas, ok. Considerações da cobertura. Uma cobertura leve pra média. Eu gostei muito do vício que ele deixou, ó. Eu passei hidratante, tá, gente? Embaixo da minha pele. Eu sempre passo hidratante pra testar as bases, tá? Sempre faço isso. Eu só não passei primer. E ela rende muito, ó. Ainda ficou um pouco aqui, ó. Tá vendo? Na minha mão. E eu vou usar pra aplicar do outro lado. Ela tem uma cobertura leve pra média, porque eu consigo ver as minhas manchinhas. Eu consigo ver toda essa parte da minha pele de manchinhas, de cravos, de poros. Eu acho que ele não tem aquela super cobertura média, mas é uma cobertura que me agrada. Eu tenho gostado de bases assim, mais naturais. Eu achei que ela é uma base que deixa esse vício na pele. Eu gostei muito da cobertura. Ela me lembra a base do Boticário, a base de retinol do Boticário. Que é aquela da embalagem azulzinha. Ela me lembra esse acabamento. Que é aquele acabamento que pra mim não é mate. Esse acabamento pra mim não é mate. É um acabamento mais viçoso. E eu gosto desse tipo de acabamento, tá? Vou aplicar aqui do outro lado, enquanto seca aqui. Eu vou aplicar com o pincel, pra gente ver se aumenta a cobertura. Ela desliza muito fácil. Ela tem super espalhabilidade, assim. Espalha muito bem. Tipo, sem primer eu consigo ver que a base desliza muito fácil, sabe? Isso é uma coisa que é legal. Porque significa que ela não é uma base que você precisa usar muito, entendeu? Ele aumenta um pouquinho a cobertura com o pincel. Já era de se esperar. Mas ainda assim continua uma cobertura bonita, né? Eu achei que deu um acabamento bonito, uma cobertura bonita. É um produto bem carinho, né? Mas eu achei que, tipo, tem uma tecnologia absurda, né? O que a gente vê é isso, né? Muita tecnologia. E o preço é compatível com essa tecnologia. Então, assim, pra mim, tá justo o preço. De verdade, gente. Tá muito justo. Eu amei o acabamento dessa base. Eu vou ficar até quietinha pra vocês olharem. E já deixei nos comentários o que você achou do acabamento dessa base. Bonito, né? Bonito. Eu achei muito bonito. Eu achei belíssimo. Como a gente só tá testando, a gente não vai resenhar. Eu não vou fazer teste da água e nem teste da transferência. Mas, como ela é uma base que ela não seca completamente. Ela tem aquele Q de hidratação. Ela é uma base que, provavelmente, vai transferir, se você não selar, com o pó. E ela não é a prova d'água. Ela não promete isso na embalagem. Então, provavelmente, ela vai escorrer com água. Mas é uma base de pele madura. Quem tem pele madura ou pele mais seca, vai amar essa base, tá? Vai amar. Perfeita. Eu gostei muito de primeiras impressões do que eu tô vendo aqui. Do estilo da base. Depois que eu fizer a pele inteira, com corretivo e tudo mais, eu vou deixar um take pra vocês, depois que eu fizer. Pra vocês verem na luz natural o comportamento dela, tá? Incrível. É uma base que eu usaria muito no meu dia a dia. Muito. Eu usaria muito essa base no meu dia a dia, sem sombra de dúvidas. É uma base pra eu usar no dia a dia. Quando eu vou pra festa e tudo mais, eu prefiro bases com cobertura um pouquinho maior. Pode, enfim, independente do acabamento. Hidratante, mate. Qualquer acabamento. Mas eu prefiro cobertura maior. Essa é uma base que eu usaria no meu dia a dia. E quem tem peles maduras, maduras, peles secas, assim, vai amar essa base. Quem tem pele oleosa, eu acho que não vai gostar por causa do acabamento que ela dá. Né? Acho que ela não fica tão sequinha assim na pele. Então pode ser que quem tem a pele oleosa não goste. Mas eu tenho pele mista e eu amei o acabamento dessa base, tá? Amei mesmo, assim. Achei que valeu muito a pena. E eu achei que o preço tá justo, tá? Vamos agora testar o corretivo Nanolifting, que é o corretivo da linha também. São 8 gramas de produto. Custa R$44,99. Todos esses preços que eu tô falando pra vocês foram os preços que eu paguei, tá? Pode ser que fique mais caro depois, porque vai sair da linha de lançamento, aí sai aquele desconto que eles dão, né? Vamos ver aqui o que que fala desse corretivo. É uma embalagem de bisnaguinha, gente. Ó, bem bonita também a embalagem, hein? Bem bonita. São 6 opções de cores. A minha cor é a 5 também, igual a da base. Detalhe, gente. A cor ficou muito boa pra mim. Eu tô esperando pra ver se ela oxida, né? Mas essa aqui é a segunda cor. Eu achei que não tá oxidando. Ela só é um pouquinho amarelada, né? Que eu falei isso pra vocês, né? A base, ela só é um pouquinho amarelada. Contém nanorretinol e cafeína. Ou seja, ele trata a sua olheira enquanto você está de corretivo. Me lembra muito a proposta do corretivo da Maybelline, o Instant Age Rewind. Que tem também essa proposta de tratamento. Tem uma textura leve e é fácil de espalhar. Ó, ela dá uma escorridinha, tá, gente? Só tomem cuidado porque ela dá uma escorrida. Tô aplicando aqui com a esponjinha, que é o meu jeito de aplicar corretivo. Ele promete redução de rugas e linhas de expressão, redução de bolsas e olheiras e 24 horas de hidratação. Tem uma fórmula leve que permite a construção de camadas. Então ele tem uma cobertura leve, que se você quiser uma camada maior, você precisa aplicar mais produto. E ele, por ser um corretivo mais hidratante, ele deve marcar muito pouco nas linhas de expressão. Gente, eu achei a cobertura dele leve, tá? Leve pra média também. Ó, você consegue ver a diferença de cobertura? Você ainda vê a minha olheira, você ainda vê o roxinho, tudo isso. A cor ficou certinha do meu tom de pele mesmo. Eu não comprei um tom pra iluminar nem nada. Eu comprei o tom pra ficar do cor exata mesmo da minha olheira, pra cobrir mesmo. Eu não gosto de corretivos que iluminem. Então ele ficou exatamente do tom da minha pele, da minha base. O que eu achei fantástico. Porque você ficou uniforme, tá vendo? Ficou uma coisa só. Eu amei. Por isso ele ser mais hidratante, ele não seca tão fácil. Então ele é fácil de você esfumar. Ele é fácil de você manusear. Não seca super rápido. Porque corretivo que seca rápido, ele mancha, né? Mas eu achei esse corretivo mara. Sobre marcar linhas de expressão, tem duas diferenças aqui que eu acho que você... Que eu sempre falo, mas é sempre bom reforçar. Existe o negócio de acumular nas linhas de expressão. E existe o negócio de evidenciar linhas de expressão. Eu acho que é muito difícil algo não acumular de maquiagem nas linhas de expressão. Porque a nossa pele tem textura. Eu sempre falo isso pra vocês. Mas eu acho que se não evidencia, é ótimo. É um ponto super excelente, tá? E aqui o que que acontece? Marca acumula... A base acumulou super pouco no meu bigode chinês. Super pouco. Eu achei isso mara. Mara. E aqui na olheira, ó... Ele deu uma acumuladinha. Porque eu não tô selando ele. E eu preciso selar. Porque é um corretivo mais hidratante. Corretivos que são mais hidratantes, eles atendem a acumular um pouquinho mais. E você precisa passar um pó pra selar eles. Porém, gente, eles não estão evidenciando as minhas linhas. Eles não estão me deixando velha, entendeu? Ó, pra vocês verem o que ele acumula. Que também não é um exagero pra mim, não é um absurdo. Existem corretivos que acumulam muito mais do que isso. E é um corretivo mais hidratante. Uma texturinha mais legal. Pra quem tem muita linha nessa região aqui, vai gostar muito desse produto. Ó, eu achei belo. Gostei. Só a única coisa que eu não gostei foi da embalagem, tá, gente? Porque é uma embalagem que vaza. E você desperdiça produto que já vem pouco, né? Porque 8 gramas é muito pouco de produto. Então, assim, você acaba já desperdiçando uma coisa que vem pouco. Mas, eu gostei. Eu achei uma cobertura leve. Um corretivo de dia a dia mesmo, pra ficar com uma cobertura natural. Mas ela nem é tão leve assim. Ela é um leve pra média. É que eu não vou ficar o dia inteiro com ele pra fazer vários testes, né? Mas olha isso. Muito bom. O último produto da linha é um Nano 3D Balm Labial. É um balmezinho parecido com aqueles da Nivea, sabe? São duas opções de balmes com cor e uma opção invisível. Se você quiser hidratar o seu lábio antes de passar um batom, por exemplo. E eu achei sensacional essa ideia. Se você quiser hidratar os seus lábios antes, você pode comprar esse incolor e depois passar um batom. Mara, né? É um balme labial que promete firmeza, preenchimento e hidratação. Contém três tipos de ácido hialurônico. Tem faltor de proteção também contra os filtros UV, tá? Essa cor aqui que eu peguei, pra mim, foi a goiaba. Gente, olha que chique essa embalagem. Me lembra os balmes da Lancome. A embalagem dos balmes da Lancome. Super chique, né? Ele promete preencher as linhas e recuperar os lábios e dar firmeza. Vamos ver se ele tem uma corzinha? Ele tem uma corzinha bem leve. Ele dá um leve ardidinho. Eu sinto que parece que ele tem um mentolado, sabe? Ele tem um cheiro muito gostoso. Muito gostoso. É um balme bem hidratante. Eu sinto que ele tá hidratando, sabe? E ele deixa essa corzinha assim, ó, Mara. Pra você passear por aí, sair no dia a dia. É um tipo de balme pra você deixar na sua bolsa, tá? Também amei. Ele custa R$34,99 e eu tô completamente apaixonada. Amei, amei. Vou colocar um take aí pra vocês verem na luz natural. Pra vocês verem como que tá a minha pele. Pra vocês verem como que ficou a minha pele aqui, tá? Roda aí, editor. Gente, ó lá. Take na luz natural pra vocês verem como que tá a base. Ela fica um pouco mais amarelada do que o meu tom de pele. Mas eu acho que todas as bases da Eudora são assim, né? Com esse fundo amarelado. Mas, gente do céu, olha essa pele. Olha isso. Olha isso. Que base é essa? Olha que coisa mais linda. Ó. Cara, acumulou muito pouco. Olha o corretivo. Olha o corretivo. Tá maravilhoso. Amei. O Balm também, ó. Com uma corzinha. Parece que, tipo assim, eu tomei um banho de água, assim. Eu tomei 3 litros de água. Isso aí, ó. Cara de saúde. Amei. E é isso, gente. A conclusão, assim, o fechamento desses três testes, desses três produtos. É que eu aprovei os três, né? De primeiras impressões. Eu amei a cobertura. Amei o estilo de base. Eu gostei de como ficou na minha pele. Eu gostei do vício. Sinto que a minha pele tá leve, assim. Parece que eu tô sem nada, inclusive. Não tenho a sensação de que eu tô usando produtos, né? Não fica aquela sensação esturricada. Então, são três produtos que eu adorei. Achei os preços justos. Só tenho aquela observação em relação à embalagem do corretivo, né? Porque vem pouco produto, né? Claro. E você ainda desperdiça o produto por causa do estilo da embalagem. Mas eu adorei o estilo da base. Amei mesmo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui. Se inscrever no canal e comentar qual foi a sua impressão sobre esses produtos aqui da Eudora. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!